Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização do melhor Sand Vista do Choco Então vocês vão vir nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês no mapa, nessa área aqui, ok? E chegando aqui nessa área, galera, que a gente tá, vocês vão vir até aqui, chegando aqui, vocês vão avançar aqui em frente Vamos continuar, vou subir aqui essas escadas, vocês vão vir aqui falar com um carinha aqui dentro E agora vocês vão comprar esse upgrade aqui dentro com esse cara, beleza? Só vir aqui e comprar, tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês, tamo junto, até o próximo, valeu! E agora vocês vão vir aqui, vamos lá!